Entre 2002 e 2010, o número de homicídios entre pessoas brancas caiu cerca de 25%, enquanto de negros subiu quase 30%. Esse é apenas um dos dados apresentados pelo Mapa da Violência 2012. E o repórter Ricardo Carandina traz pra gente ao vivo os detalhes sobre esse estudo. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esse estudo tenta identificar as causas da violência contra os brasileiros negros e mostra que, por exemplo, no estado de Alagoas, pra cada jovem branco que morre assassinado, morrem vítimas de violência mais de 20 jovens negros. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o secretário-executivo da CEPIR, a Secretaria de Promoção de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Mário Teodoro. Bem, secretário, nesse período em que... Por que que num período em que diminui a quantidade de assassinatos de pessoas brancas aumenta a quantidade de pessoas negras? Boa noite. Boa noite. Bom, isso é um problema que nós estamos acompanhando já há pelo menos três anos, com o Mapa da Violência, com as outras edições do Mapa da Violência, e estamos vendo que isso é um problema que está acontecendo e que é um problema já estrutural. Nós achamos que isso tem a ver, de um lado, com o fato de que o Brasil, com as desigualdades sociais, a população negra está sempre em situações e condições de vida piores, e fazem com que a maioria desses jovens que são assassinados morem em comunidades que não têm infraestrutura, que não têm acesso a serviços, também são jovens. Nós calculamos em torno de oito milhões de jovens negros brasileiros que não estão nem estudando, nem trabalhando, mas tem também um componente que é o componente de racismo, que ainda está presente, infelizmente, na nossa sociedade e que tem que ser combatido. Então, é uma somatória de componentes aí, que eu diria, o racismo de um lado, desigualdades sociais de outros, falta de serviços públicos, falta de acesso a oportunidades, tudo isso junto faz com que esse aumento ocorra, infelizmente. Secretário, de que forma o governo está enfrentando essa situação? O governo está com um programa, um plano chamado Plano Juventude Viva, que é um plano que envolve oito ministérios, que pretende, de um lado, mudar essa visão, esse estereótipo negativo do negro, do jovem negro, principalmente, através de políticas de sensibilização, inclusive para dentro do próprio Estado. Também fornecer bens e serviços públicos para as comunidades onde esses jovens moram, comunidades carentes e nós identificamos 132 municípios onde ocorrem mais de 70% das mortes desse jovem. Então, nós vamos trabalhar com esses 132 municípios e também trabalharmos com infraestrutura. Infraestrutura, bens, serviços e, enfim, dotar essa comunidade de cidadania. Melhorar a qualidade de vida dessa comunidade. Sem dúvida. E também dar oportunidade de trabalho e de emprego, que é uma coisa que o jovem negro hoje, em sua grande maioria, numa grande maioria, ele é carente disso. Então, nós temos aquele grupo que nós chamamos nem-nem, nem com emprego e nem com escola, com estudo, e isso deixa o jovem numa situação de fragilidade social muito grande. E aí você tem a proximidade com o tráfico de drogas, você tem a proximidade com o crime, que faz com que esses jovens sejam, assim, mais afetos aos homicídios. Tá bem. Então, secretário, eu agradeço pela entrevista, o secretário executivo da CEPIR. E olha, Renata, além do estado de Alagoas, outras sete unidades da federação passaram da marca de 100 homicídios para cada 100 mil jovens negros. São elas o Mato Grosso, o Distrito Federal, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Pará e o Espírito Santo. Renata. Obrigada, Carantina, pelas informações ao vivo.